...sobre campanhas baseadas no ciclo de vida que trazem resultados. Então, apesar da gente ouvir muito essa palavra, essa expressão ciclo de vida, eu diria que isso é mais uma tradução do inglês, Life Cycle, que é bem utilizado, largamente empregado pelos profissionais de marketing, mas eu gosto muito de falar de ciclo de relacionamento, porque isso independe do ciclo de vida do cliente conosco também, porque a gente pode consultar estudos de acordo com o segmento que a gente atua, a gente pode sim identificar que no nosso segmento, para o nosso produto, para o nosso serviço, ou para alguns tipos de categoria de produtos do seu site ou de serviços, existe uma média de duração de tempo de relacionamento com o cliente. Mas, quando a gente fala de ciclo de relacionamento, a gente quer justamente que esse ciclo se expanda, né? Então, a gente vai se basear completamente em relacionamento. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, eu sou Regina Garrido, eu sou consultora especialista em marketing digital na ExactTarget. Quem quiser também, depois, mandar um feedback para o meu Twitter, fique à vontade. Facebook, sim. Todo mundo está no Facebook, né? Então, primeiro que o ciclo de vida ou relacionamento, eles têm fases específicas, né? Então, a primeira fase é justamente a aquisição. Então, a aquisição é o momento que a gente traz o usuário para o nosso banco de dados. E tem várias formas de a gente fazer aquisição, inclusive através de diversos canais. Eu vou falar individualmente da aquisição daqui a pouco. Ativação é o momento em que a gente já fez a aquisição e a gente tem que causar uma boa impressão. Lembrando que este é um momento crucial para causar interesse nesse público em continuar não só recebendo, mas querendo realmente ler o que você está mandando. Isso em qualquer canal digital que você interagir com ele. Para isso, você tem que causar uma boa impressão, fazer um alinhamento do que ele espera de você. E a gente também vai aprender um pouquinho mais sobre isso. A terceira fase é o engajamento. É aí que vem a conversão, né? A tão desejada conversão. É justamente quando a gente mostra valor agregado para converter. E isso não é só baseado em conversão e promoção. Promoção que gera conversão. Tem várias formas de gerar relacionamento, a gente vai falar sobre, para gerar entusiasmo pela marca. Imagina se as pessoas, elas não se importam tanto com desconto, mas elas confiam em você. Se você tem um e-commerce e vende produtos que não são próprios, não é marca própria, é lógico que ela pode confiar na marca do produto, mas ela pode comprar com qualquer marketplace, ela pode comprar em qualquer site, qualquer e-commerce. Então, a gente tem que realmente gerar esse entusiasmo, gerar esse engajamento. E a retenção. Então, a gente não só tem que manter os clientes que já estão conosco, como a gente tem que conseguir trazer de volta aquele que deu uma escapadinha. Então, eu vou falar individualmente de todos esses pontos no próximo slide, mas é bom a gente fixar que tem esses quatro pontos, são quatro fases fundamentais desse ciclo de vida. Então, nós temos a matriz estratégica de um ciclo de relacionamento. Então, de novo, pensando nessas quatro fases, a gente tem várias formas de trabalhar isso. Então, vamos começar pela aquisição, que são os itens que estão em vermelho. Aqui a gente tem alguns exemplos para pontuar. Por exemplo, web opt-in. A gente sabe que a nossa presença online é muito importante, principalmente o nosso site ou o nosso e-commerce. Então, muitos websites ou muitos e-commerces, eles têm sim uma forma de captação de dados de quem está comprando. Então, é no momento que ele está se cadastrando para fechar uma venda. Mas a gente esquece que eu posso justamente fazer as vias inversas. Eu primeiro capto um e-mail, um opt-in, e defino com eles, ofereço o engajamento através das redes sociais, eu comunico que eu estou presente nessas redes, eu posso, dependendo do que é o meu serviço, eu posso, inclusive, prestar serviço através do celular. Então, eu tenho que mostrar um benefício, deixar claro por que eu estou coletando o celular dele, por que eu estou coletando o e-mail dele, para começar a me comunicar com ele. Eu tenho que ter um valor agregado, dar uma ideia do que seja o que ele vai passar a receber. 74% dos 100 maiores varejistas mundiais, que trabalham com e-commerce, eles apresentam um campo ou um mini formulário de captação de e-mail para começar o relacionamento com o seu futuro cliente, o seu potencial cliente, antes mesmo dele ter feito a primeira compra. Então, a gente tem que voltar um pouco para trás e pensar que a aquisição é importante. Então, isso é o web opt-in. Mobile opt-in, tem várias formas da gente fazer isso. O Brasil hoje, ele já tem uma marca de mais, uma marca, uma média, na verdade, de mais de um celular, uma linha celular por habitante. Isso quer dizer que, lógico, ainda existem pessoas que não têm celular, mas tem pessoas que têm mais de uma linha. E cada vez mais as pessoas estão migrando para plataformas amigáveis, plataformas que elas possam interagir nas redes sociais, que elas possam, inclusive, ler os seus e-mails. Então, quando a gente fala em mobile, o mobile, ele já é uma plataforma multicanal por natureza. Então, não se esqueça que a coleta do opt-in, esse opt-in não precisa ser o celular da pessoa, porque o celular da pessoa, realmente, você coleta num momento, num estágio um pouco mais avançado de relacionamento, até porque é muito mais invasivo, mas isso também muda de mercado para mercado, né? O Nordeste, no Brasil, por exemplo, tem uma receptividade maior de receber algumas informações no celular, mesmo antes de uma compra efetiva, com as devidas restrições, porque a promoção, ela é muito mais... tem uma restrição de fazer promoção através do celular. Mas, no Nordeste, as pessoas estão muito mais predispostas a receber informações via mobile do que, por exemplo, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste do Brasil. De qualquer forma, a gente pode, sim, fazer a captação com um banner no ponto de venda, em que a pessoa responde uma mensagem de texto com algum dado dela, por exemplo, um e-mail. A televisão, através de um anúncio, o outdoor para as praças, que ainda é permitido este canal, o uso desse canal. E, da mesma forma, que a gente pode fazer ações promocionais no contexto online, em que a gente faz a pessoa interagir conosco de alguma forma, né? Então, é possível fazer uma captação através do celular, uma captação de dado para começar a se comunicar com esse cliente. E o social, né? Nós fizemos uma pesquisa recente no Brasil com usuários de redes sociais. A Exate Target fez essa pesquisa e nós descobrimos que 47% dos usuários de redes sociais dizem que um grande motivador para começar a seguir uma empresa e entregar um e-mail para aquela empresa através do Facebook, Então, no caso, ser fã daquela empresa, no Facebook, 47% diz que o grande motivador é que ele acredita que vai ter algum benefício e esse benefício, muitas vezes, é promocional, realmente com foco em desconto. O brasileiro gosta de desconto, promoções. E 43% no Twitter. É um número muito alto. Então, a gente tem que saber fazer uso do social. Só que, por outro lado, um dado muito importante é que as pessoas, elas dizem o seguinte, eu gosto, sim, de seguir uma marca na rede social, mas eu também não tenho interesse de só receber ações promocionais. Tanto que, de acordo com os nossos estudos, 77% desses consumidores online preferem e-mail para ações que não requer permissão para enviar a promoção. Então, acreditam que... E as pessoas também dizem que... A gente tem também um outro dado que 40%, aproximadamente 40% dos consumidores que clicam no botão like da fanpage de uma empresa, no Facebook, eles não acreditam que a empresa deveria abastecer o feed de notícias só com ações promocionais. Porque, realmente, social, eles querem também outro tipo de conteúdo, principalmente conteúdo altamente compartilhável. É só a gente prestar atenção no que as empresas estão publicando e que as pessoas gostam de compartilhar. Geralmente, tem a ver com humor, que representa o estilo de vida delas. É outro contexto. Não que ali no meio de um post legal e outro não vá ter, realmente, uma ação promocional. Mas é uma forma de captação se você souber entregar valor naquela rede social e solicitar o e-mail dela. Da mesma forma que você pode fazer uma ação de link patrocinado em coleta de e-mail. Então, a gente vai aumentar a nossa base de dados. Isso é fundamental porque eu não tenho que esperar somente aqueles que, de fato, entram no meu site e fazem uma compra. Eu tenho que trabalhar também com o aumento de leads, aumento da minha base de potenciais clientes. Aí, a gente vai para a segunda fase, que é a ativação. A ativação, a gente tem uma série de ações baseadas no welcome, que é as boas-vindas. Então, eu vou falar sobre isso. E o welcome é justamente aquilo que apresenta e alinha as expectativas. Porque é o momento em que seu usuário está mais propenso a ouvir de você. É o momento que ele está predisposto a te autorizar junto ao provedor dele, colocando você numa white list. É o momento que ele está interessado em receber. Se você não fizer essa introdução, esse momento de ativação, que alguns chamam até de momento de boas-vindas, você pode, de fato, dispersar a atenção dele começando já no automático de newsletters ou informações específicas. Engajamento. O engajamento, existem uma série de ações. Então, a gente vai transitar por todos os exemplos. E o que é importante é que é justamente o momento em que você vai mostrar que está, de fato, entregando aquilo que, no momento do welcome, no momento das boas-vindas, você alinhou com ele. Então, a gente vai entender cada uma dessas fases em detalhamento, mas você tem que entregar algo que, de fato, para ele tem valor. Então, inclusive, em relação à frequência de comunicação, se ele diz que prefere ser comunicado através do celular, se ele prefere não receber e-mail, então, é uma opção dele e a gente tem que respeitar. E aí, a gente começa ações de newsletter, aniversários, promocional, retargeting, abandono de carrinho, pós-compra, a gente conduz esse relacionamento. E, por fim, a retenção é justamente as ações. Não só de trazer de volta aquele usuário que comprou, ele já comprou conosco, mas faz tempo que não compra, então, ele tinha realmente uma frequência, ele estava classificado com uma alta pontuação e foi diminuindo. Então, é bom a gente realmente entender qual que é a recença do cadastro, qual que é a frequência e o ticket médio. Com base nisso, a gente fazer uma classificação desse cliente e estudar quantos dos meus clientes classificados como A estão caindo, estão indo, estão diminuindo a frequência. Então, a gente tem que fazer alguma ação para torná-los sempre ativos. E, da mesma forma, que eu tenho o reengajamento, que é trazer de volta quem não está mais conosco. Então, a gente fez um overview, agora a gente vai passar mais rapidamente nos slides, porque a gente vai, de fato, ver exemplos e números relacionados aos ciclos de relacionamento. Agora, uma coisa muito importante é pontuar para os pilares do relacionamento digital. Então, os quatro pilares são relevância, o timing, a oferta e a continuidade. A relevância, para você ser relevante, você tem que conhecer seu público. E conhecer seu público não é só dados de perfil, ou seja, dados demográficos ou dados geográficos. Onde está localizado? Qual que é o gênero da pessoa? Enfim, o mais básico, que geralmente são dados cadastrais. Mas, acima de tudo, entender preferências, intenções, comportamento. Hoje, cada vez mais, a tecnologia permite, com um custo de médio, alto, baixo, porque isso tem várias plataformas de todos os tipos, que você consiga rastrear realmente o comportamento do seu público no site. E a origem da aquisição, uma coisa que muitas empresas esquecem, porque se você não sabe de onde ele veio, talvez você não tenha essa métrica e não só isso, mas você pode ter um discurso focado para quem veio, por exemplo, a fãs do Facebook. Foi através de uma ação na loja, em que a pessoa foi orientada no momento da compra, a fazer a oferta de coletar o e-mail, coletar o celular da pessoa. Agora, a outro pilar importantíssimo é o timing. E o timing, a gente lembra muito de o timing relacionado ao mercado e não em relação ao cliente. Timing de mercado é o mais básico de todos, que são ocasiões especiais. A gente nunca esquece dia das mães, Natal, Páscoa, em que a gente realmente estarta ações promocionais, principalmente quando a gente fala de varejo. Mas, acima de tudo, o timing do mercado. Então, tem alguma coisa acontecendo, tem um campeonato de futebol, tem uma novela que tem um destaque, o que pode ser um mote para uma campanha? Mas, principalmente, o timing do cliente. O que ele está procurando naquele momento? Ele navegou e não comprou? Ou ele chegou a colocar no carrinho de compra? É um timing fundamental que a gente não pode perder. Lista de desejos, né? Ele está interessado em alguns itens, momento de vida do cliente, você vende carro, então, a concessionária pode oferecer um serviço para que ele, baseado na quilometragem que ele roda, que ele vai nos informar e você sabe que carro foi vendido para ele, você também vende manutenção daquele veículo, você dá lembretes para eles que está na hora, talvez, de trocar aquilo, isso, e você ainda dá um cupom de desconto, né? É o timing do uso do carro dele, a forma de uso do produto. Outro timing importante, você tem um produto focado para mamães. É uma mamãe que ainda está esperando o bebê ou ela já tem o bebê? Em qual idade do bebê? Então, o que a gente pode oferecer para ajudar essa mãe em cada momento da gravidez e cada momento do relacionamento com o filho dela? É o timing do cliente. Ele está se mudando, você sabe que ele está se mudando, então ele vai fazer um open house, ele está trocando decoração. O quanto você abre esse cliente, o quanto você consegue ser interessante o suficiente e oferecer um serviço para ele achar que vale a pena de falar isso e você acompanhar isso, né? A outra coisa é a oferta. Na língua portuguesa, a palavra oferta, ela é muito mais relacionada com promoção, desconto. Mas oferta é o que se oferece. E quando a gente fala em oferecer alguma coisa, eu posso oferecer muito mais que simplesmente desconto. Eu posso oferecer um conteúdo interessante, relevante, serviços e atendimento. Esse exemplo que eu dei da concessionária que também tem serviços de manutenção no automóvel, eu estou oferecendo um serviço, quer dizer, lembrar a pessoa que ela tem que trocar aquela peça porque aquele carro normalmente com essa quilometragem, atendimento, então eu posso realmente fazer uma ação porque ele pediu, ele pediu para ser lembrado que aquele produto está em falta e vai chegar, então ele quer ser avisado, você está prestando um atendimento de fato no contexto digital. Você pode oferecer um conteúdo, então ele acabou de comprar uma coisa e você pode na sequência entregar uma mensagem para ele que diz, olha a melhor forma de uso desse produto, então ele comprou material de bricolagem e ele precisa saber de fato como melhorar o uso daquele material, qual tinta que vai poder ser usada com aquele material que ele comprou que não vai estragar o material, enfim, quantas empresas hoje entregam isso sem o comprometimento de venda, a gente vai entender que isso pode sim trazer resultado. E a continuidade, a gente não pode só entregar uma comunicação unidirecional, a gente sempre quer que as empresas entendam o que a gente precisa e não só mandar tudo igual para todo mundo o tempo todo e saturar que seja caixa de entrada, mensagem de SMS, o que é relevante? E os canais são muito importantes, a rede social ele também quer outra forma de conteúdo que não só promocional e os e-mails, ele não quer só oferta, ele também quer uma resposta carrinho abandonado, então eu posso oferecer uma ajuda para ele completar a ação, porque pode ser que ele teve dificuldade, ele pediu para ser lembrado de um produto, isso é continuidade, e ele interagiu com a sua comunicação, opa, então é o momento de agradecer e dar outro benefício, então separar quem é mais engajado de quem não é e valorizar os que são engajados com a minha marca no contexto digital, então isso é muito importante. Quando a gente coloca em gráficos e a gente faz mensura os resultados, a gente costuma pensar, bem, essa minha ação traz qual receita total ou qual lucro total de todo o programa, e o programa, ele envolve uma série de ações, retargeting, reengajamento, enfim, aniversário, lista de interesses, desejos, mas eu esqueço que esses números, eles podem dizer muito ou nada, então o que que esse gráfico aqui mostra? Ah, não vale a pena fazer abandono de carrinho, porque no todo ele é o que traz menos resultado. Olha só, promoção, que é a barrinha maior, ah, então é promoção que eu tenho que malhar no meu consumidor, né, mas olha só que interessante, né, quando a gente transita para um outro gráfico que tem uma métrica diferente, né, então lá eu mostrava a receita bruta mesmo, né, o que cada ação daquelas trouxe, só que aqui eu estou medindo o quanto que eu tive de esforço para ter aquele resultado, que é o retorno sobre investimento, então eu descobri o seguinte, que para algumas ações a conversão é muito maior e elas também angariam todo o programa, então eu não posso esquecer disso, eu tive o investimento baixo, mas eu tenho menos pessoas deixando de querer receber minha comunicação, justamente porque eu estou prestando o serviço, eu estou mantendo uma continuidade de relacionamento com ela, então aqui os nossos estágios, né, que a gente viu, então a aquisição é o momento que a gente obtém novos contatos, a ativação, o engajamento e a retenção, então vamos ver um a um, inclusive com números e exemplos, então falando em exemplos, né, quando a gente pensa em aquisição, a gente tem que colocar todo mundo muito engajado, a gente, inclusive já teve clientes, eu trabalho também com consultoria, muitos clientes diziam que tinha um conflito de canais, a loja física se recusa a obter, por exemplo, o e-mail, ela não preenche o cadastro do e-mail porque ela acredita que se aquele cliente passar a receber as ofertas por e-mail, ele pode deixar de compra na loja física, da mesma forma que se vocês estão lançando um aplicativo que tem um utilitário muito legal e esse aplicativo também convida as pessoas a assinarem uma publicação por e-mail e o marketing faz todo um alarde daquele aplicativo, orientando os funcionários que estão na linha de frente do contato com o cliente divulgar aquele produto, aquele aplicativo, né, aí o canal que atende o cliente fala não, eu não vou divulgar porque eu descobri que eles captam o e-mail e depois eles vão roubar a nossa venda. Então, é muito importante a gente conseguir mostrar para todos os canais e ter uma estratégia alinhada que seja realmente de fato multicanal para que todos os meios estejam engajados e aí você consegue a adesão porque mostrar por A mais B que a pessoa que passa a receber comunicação ela, por e-mail, por exemplo, né, ela está mais propensa inclusive a visitar a loja porque você pode fazer um lançamento da loja mais próxima ou a loja de preferência daquele cliente a loja física e ele é convidado por e-mail da mesma forma que a pessoa pode ir numa loja física e o que ela faz no final? Ah, eu posso comprar no online pode ser que o online tenha um desconto maior eu quis ver o produto mas não é agora a hora de comprar mas eu sei que tem eles tem online então eu não vou voltar de novo na loja então a gente tem que pensar como uma coisa só, e não de forma completamente separada ativação a ativação é o exemplo típicos cross-sell série de boas-vindas a gente vai detalhar isso engajamento é onde a gente mais tem formas de engajar e a gente não pode ficar só na newsletter promocional a gente pode sim ter um engajamento um exemplo bem legal que eu dou de algumas seguradoras que lógico elas captam o celular da pessoa e já pede permissão para notificar coisas importantes para aquele usuário pelo celular por exemplo então ele não vai mandar a promoção ele não vai mandar olha renove o seu desconto com a nossa marca procure seu corretor ele vai prestar o serviço então você solicita um guincho e ele vai avisando para você olha a gente pode ir avisando quanto tempo falta aproximado para esse guincho chegar você quer responda com um sim dois não aí ele interage e ele pode continuar recebendo notificação o seu o seu o seu socorro está chegando aproximadamente dentro de tantos minutos isso dá tranquilidade para algumas pessoas imagina uma mulher sozinha no carro então isso são só exemplos de que é possível a gente prestar serviço usando todas essas possibilidades e a retenção que eu falei da reconquista de quem já foi cliente e do reengajamento de quem não está interagindo conosco então aquisição na aquisição todos os pontos de contato podem ser fontes de leads fontes de dados para a gente passar a se comunicar eu disse um aplicativo de celular que tem um benefício que tem um utilitário e a pessoa aproveita e dá permissão para você passar a se comunicar com ela para isso a gente recomenda que você mantenha a origem você tem que manter a origem de onde você captou aquele e-mail aquele celular então o celular geralmente a gente tem mais restrições quanto a comunicação através do celular geralmente a gente usa muito mais para prestar serviço ou manter um relacionamento um curso por exemplo que a pessoa se cadastra recebe depois um e-mail de boas-vindas e quando estiver chegando perto do curso ela é avisada de que não esqueça amanhã a aula tal horário e se dirija em tal sala para fazer o presenciamento para isso a gente tem também que definir o melhor modelo de permissão para cada caso então no Brasil é permitido o soft shop team o que é isso soft shop team é justamente quando você tem um relacionamento prévio com aquela pessoa ou seja ela entrou no seu site fez uma compra ou ela não se cadastrou para receber e-mail mas ela esteve presente num ponto de venda ela esteve presente num stand promocional em um evento então você teve algum relacionamento com essa pessoa ela interagiu com a sua marca e você captou desde que ela saiba que você captou o e-mail você não pode simplesmente ela não fazer parte da sua base de dados e a gente invadir a caixa de entrada já o opt-in no caso de celular ele é obrigatório no caso do e-mail é importante então eu posso tanto usar o soft que é partir do pressuposto de que ele tem alguma interação anterior comigo ou pode ser de fato o opt-in já o double opt-in é aquele que confirma então ele requer que a pessoa avalide um link que ela recebeu no e-mail então para ela receber eu tive a certeza de que aquele e-mail é um e-mail válido então é uma forma de fazer uma coleta com mais qualidade mas também eu acabo tendo uma menor quantidade de aquisição no caso principalmente de e-mail mas a gente tem que medir em que momento que eu devo tratar com o soft em que momento que para assinar uma newsletter basta ser um opt-in ou se é uma informação mais restrita problema de fidelidade em que eu preciso mandar extrato do usuário de quantos pontos ele tem então talvez nesse momento seja interessante eu fazer o double opt-in por questões de segurança e dar uma credibilidade para o seu usuário então na aquisição a gente não vai estressar o seu usuário com um formulário gigantesco no seu e-commerce ou no seu site a não ser que seja para ele comprar de fato que ele tem que dar o CPF e dados cadastrais mas se for simplesmente para começar a se relacionar com ele coloca um campo visível grande para ele não errar a digitação e solicita o opt-in e o nome e aí na aquisição se você dificultar ele talvez não vá de fato aderir aí quando a gente vai para a próxima fase que é a fase de ativação a gente pode tratar assim com uma série de boas-vindas então você vai de fato determinar e deixar claro qual é o seu programa de marketing digital então você vai deixar claro para ele que ele pode participar de uma comunidade através de um site que você tem um blog que ele está nas redes sociais e você pode convidá-lo se ele não veio daquela rede social então às vezes dependendo do seu argumento é legal realmente saber de onde que ele veio e enviar um e-mail de boas-vindas e o legal é que você pode fazer uma série de boas-vindas então por exemplo primeiro e-mail é aquele automático que é a confirmação da inscrição ele realmente validou que você solicitou receber as informações por aquele canal e alinhar as expectativas então é o momento em que você define com ele olha a gente vai entregar esse conteúdo normalmente a gente fala de tais assuntos e o melhor seria que você também oferecesse convidasse ele a no segundo momento captar as preferências olha nós gostaríamos de ser muito relevante para vocês então a gente quer captar suas preferências isso vale principalmente para empresas que tem um grande volume de informação envia por exemplo e-mail todo dia e ele pode definir que não ofertas promocionais eu prefiro acompanhar no facebook mesmo quando for uma newsletter de conteúdo eu aceito receber por e-mail e o meu opt-in para o celular está claro que é só para receber esse tipo de informação quando eu me cadastrar num curso por exemplo e eu quero receber então a linha expectativa é deixar claro o que você vai fazer com essa informação e deixar ele escolher muitas vezes se você conseguir ter essa dinâmica de deixar ele escolher a frequência oferecer um de fato que você vai fazer deixa ele mais tranquilo e você sabe de fato como ser relevante para aquele público e o terceiro e-mail é oferecer um incentivo você receber o cadastro ele se cadastrou com você e até a terceira e-mail ele não comprou nada você sabe que ele não comprou você tem essa informação então você pode oferecer um incentivo é um cupom pode ser um desconto alguma coisa que é para quem está vindo começando a trabalhar conosco então série de boas-vindas a gente tem alguns dados e esses dados todos que nós trazemos aqui são métricas que foram compiladas a partir de uma amostra de clientes focados no varejo do setor de varejo que a ExactTarget tem e que tiveram uma evolução no modo de tratar com os seus clientes nos canais digitais então eles tem uma sofisticação nesse nível um nível de sofisticação um pouco mais elevado então eu vou pedir para quem tiver perguntas específicas depois se vocês quiserem mandar especificamente com o botão de perguntas para que a gente não se perca eu vou responder ao final até que a gente não perder um pouco não quebrar o modo então a gente tem aqui que o e-mail de boas-vindas o primeiro ele pode ser ter uma entregabilidade de 94,47% uma taxa de abertura de 34,65% e taxa de clique de 8,37% então são números altos realmente mas a gente está falando de um cliente que já alinhou as expectativas tem um site bem construído já deixa no site qual vai ser o diferencial que ele vai ter em receber a nossa comunicação por exemplo então o segundo momento é aquele que a gente captura as preferências que a gente convida ele a falar um pouco mais do que ele quer receber então a gente tem aqui uma taxa de entregabilidade um pouquinho menor em relação ao e-mail de boas-vindas mas a taxa de abertura ela está tão boa quanto da mesma forma que a taxa de cliques e a entregabilidade de um e-mail de incentivo que é o terceiro também está relativamente boa uma taxa de abertura fantástica com uma taxa de cliques muito muito boa então é o momento que ele está mais predisposto a me ouvir de acordo com um estudo também que nós fizemos no mercado brasileiro 53% dos consumidores online estão mais predispostos a passar a comprar de uma marca quando eles passam a receber comunicações dessa marca porque eles começam a comparar a verificar que o forte deles é isso é aquele produto ou aquele olha eles costumam ter benefícios então você se ambienta com aquela marca e cria mais coragem e confiança em comprar com aquele site ou aquele produto e o aumento sobre as taxas padrão de ações promocionais que é aquela ação em massa a gente tem taxa de abertura 135,90 acima isso que não é a taxa de abertura que é acima de 100% é que se você comparar ações típicas promocionais vamos supor ações típicas promocionais tem a taxa de abertura em torno de 15% então é só você quanto 135% a mais desses 15% então essa que é a métrica então você tem um incremento muito grande de engajamento da mesma forma que taxa de clique enormemente eu tenho aí três vezes mais cliques se comparado com ações típicas que não tem esse cunho de série de boas-vindas então campanhas de carrinho abandonado então segundo o estudo da eMarketeer 75% das compras online hoje resultam em carrinho abandonado lembrando que esse é um dado norte-americano aqui no Brasil e-commerce tem e-commerce Brasil tem dados que sempre estão variando mas independente de qual é a fonte da informação em qualquer mercado realmente tem um grande índice de abandono de carrinhos então se a gente realmente incentivar a conclusão da compra com e-mails automáticos de lembrete que olha você deixou alguma coisa no carrinho realmente você tem um incremento melhor e uma coisa que é importante falar é que campanha de carrinho abandonado o primeiro argumento não pode ter um cunho invasivo ah eu vi que você deixou aqui o carrinho abandonado não só isso você tem que justamente oferecer suporte nós verificamos que você deixou esse carrinho talvez você precise de ajuda para que os canais de ajuda ou até já deixou algumas dicas na própria mensagem uma outra forma também de conduzir as campanhas de carrinho abandonado é que ele seja cíclico ao invés de ser um único e-mail você pode selecionar os melhores clientes ou qualquer outro critério eu falei de um critério que tem a ver com RRFM então a gente tem ou RFV dependendo da nomenclatura que vocês usem recência frequência e valor desse cliente e para esses você manda o segundo ou o terceiro sendo que o primeiro pode ser simplesmente um lembrete oferecendo suporte o segundo pode ser realmente um benefício e esse benefício um incentivo maior pode ser justamente redução de frete pode ser exclusão do frete pode ser por exemplo um desconto só que a gente também sabe que eu não vou dar esse desconto para todo mundo senão eu perco um pouco minha margem então talvez eu tenha que me balizar pelo cliente se eu não tenho essa métrica eu posso me basear pelo valor do carrinho o que é uma métrica fraca porque o valor do carrinho se a pessoa pode voltar a comprar ela usa aquele link ela tem como alterar as quantidades e até o produto então ela realmente se perde mas é uma opção e o terceiro para quem fez o segundo pode ser justamente o lembrete de que aquele crédito vai expirar ou se você não vai oferecer um benefício você pode mandar dois e-mails o primeiro com o suporte o lembrete e o segundo simplesmente lembrando que aquele carrinho ele expira então ele pode ter que buscar aquele produto de novo enfim é disponibilidade de estoque mas nunca puxando ele de uma forma agressiva e sim mostrando para ele que você quer contribuir com ele já que ele deixou esse carrinho né agora é importante a gente criar algumas lógicas que mostrem o seguinte olha esse usuário já participou de tantas campanhas de abandono de carrinho e ganhou desconto então se eu consigo fazer essa separação de forma dinâmica né através de programação ou de algumas regras dentro do sistema eu consigo excluir oferta de benefício se ele já participou de ofertas anteriores porque senão você cria clientes viciados que aprendem isso e nunca mais vai querer comprar com o preço cheio né então outra técnica muito importante então a gente trouxe também alguns números né lembrando que isso aqui são clientes do varejo da exact target que a gente faz esse benchmarking e que já tiveram um trabalho de melhorar o seu ciclo de relacionamento eles realmente tem régua de comunicação então pra esses clientes a taxa de abertura de um carrinho abandonado tá aí em torno de 46% de abertura com clique de 15 e se comparar com ações promocionais massivas ele tem uma taxa de abertura quase duas vezes mais e taxa de clique então é muito mais que isso quase seis vezes mais campanhas de aniversário quando a gente fala de campanha de aniversário a gente até pelo fato da língua portuguesa né aniversário não tem uma distinção como tem em inglês né anniversary e birthday é tudo aniversário né a loja faz aniversário ele faz aniversário de cadastro e ele faz aniversário de vida né dele então mas a gente tem que lembrar que é um primeiro aniversário pode ser você pode estar comemorando qualquer coisa há quanto tempo ele está com você ele fez aniversário do programa de fidelidade em que ele aderiu gente isso é um marco muito importante ele pode ter um benefício ele pode ganhar pontos e ser avisado disso pra já fazer uso desses pontos ele pode inclusive ser convidado pra uma loja que está justamente fazendo aniversário de lançamento e lógico o aniversário dele né então você vai realmente fornecer valor nesse relacionamento porque você está acompanhando quanto tempo ele está com vocês por exemplo né e convide seus clientes a compartilhar itens de sua lista de desejos porque se está no aniversário dele ele está comemorando a júria a comemorar e a compartilhar porque se ele quer dar sugestões pros amigos através de redes sociais que hoje as pessoas compartilham tudo e mais um pouco então dá esse facilitador pra ele porque aí a gente pode de fato fazer novos compradores novos clientes porque ele deu a dica que foi pro seu site né a dica do que ele quer ganhar e dê continuidade com oferta personalizada né então se você não só falou parabéns pelo seu aniversário parabéns por um ano com o nosso programa de fidelidade enfim você pode de fato oferecer algo a mais pra ele e fazer ele comprar né então lista de desejos né a gente tem uma abertura grande aqui também taxa de clique também então 43 taxa de abertura taxa de clique em torno de 7% e o e-mail focado em aniversário uma taxa de abertura de 29 lógico que se ele for simplesmente um parabéns pelo seu dia e você não foi enfático no assunto de que ele tem algum benefício por seu aniversário dele as taxas podem ser um pouco menores né mas a gente tem sim como fazer ações ganhadoras né então você pode usar o celular para fazer ações específicas parabenizando e aí você pode avisá-lo de que a pontuação dele aumentou no programa de utilidade enfim você pode fazer ações ganhadoras e o aumento das taxas em relação às ações promocionais aqui a gente tem aí 32% a mais em relação ao padrão e taxa de clique aí mais de duas vezes melhor o desempenho e isso para a lista de desejos aniversário a gente vê que o panorama não é tão diferente assim lembrando que não precisam anotar esses números todo mundo vai ter acesso à apresentação ao final então podem ficar tranquilos que esses números serão informados então campanha de retargeting né a gente tem uma série de formas de fazer isso retargeting não é só é display você pode sim fazer campanha de retargeting usando também e-mail e com isso você tem plataformas que mandam dados de navegação para que você possa fazer uma ação ganhadora focada de fato naquilo que ele tem procurado principalmente para algumas sessões do site se você é varejo e vende uma série de produtos e que alguns não tem uma taxa de recompra alta justamente porque demora não tem uma frequência de compra alta pela característica do produto por exemplo computador então a gente não pode perder a chance já que ele está procurando então você pode aproveitar essas informações e fazer ações direcionadas mas que tem que tomar cuidado para não ter um argumento muito invasivo né característica dos itens que eles visualizaram no site então você pode falar um pouco mais sobre aquele produto lembrá-lo de que aquele produto tem tais características ou enviar ofertas com itens similares aos visualizados você pode mandar o que ele visualizou e mais algumas recomendações porque muitas vezes ele busca alguma informação no seu site acha um produto e ele não sabe talvez ali no momento da navegação não tenha encontrado um similar que atendesse e você pode ajudá-lo com essas recomendações então aqui a gente tem dados também de campanha de retarget que realmente são fantásticas são muito mais assertivas e naquele primeiro gráfico que eu mostrei com certeza elas têm um retorno sobre investimento muito grande porque eu mando menos ações eu tenho realmente um investimento inicial para automatizar o processo e ter um sistema que faz isso para mim mas depois disso você consegue ter ganhos muito grandes com poucas interações com o cliente então a gente tem aí taxas de clique em torno de 11% e eles aumentam quase duas vezes a taxa de abertura em relação a ações promocionais típicas e padrão e quase seis vezes mais taxa de clique então elas realmente são muito focadas muito específicas e campanha de fidelização campanha de fidelização a gente realmente tem que aumentar a gente consegue de fato aumentar receita e engajamento dos seus atuais contatos independente de um programa formal de fidelização você pode sim ter um programa complexo com pontuação mas você pode baseado no tempo que esse cliente está conosco quanto ele já comprou qual que é a frequência que ele compra conosco a gente realmente consegue fazer ações para isso de novo conhecer o público e acompanhar o que ele está fazendo conosco é fundamental e enviar atualização sobre programas de fidelidade promoções especiais imagina que ele está sempre acompanhando a pontuação dele e quando vai expirar e quanto dos pontos dele vai expirar ele pode justamente ser lembrado disso e ele falar não posso deixar expirar então o que eu tenho que fazer para não expirar ah eu tenho que usar um crédito para comprar alguma coisa tenho que passar esses créditos para um outro meio para conseguir fazer essa compra como é que é a dinâmica lembra ele e aí você não perde a chance de não só uma conversão mas minimizar a insatisfação porque muitas vezes o cliente que não é avisado ele pode perder os pontos e fica muito chateado quando ele entrar no site e ver que poxa mas eu tinha tantos pontos aí ele vai procurar lá no extrato e ver que realmente expirou então é muito importante ele avisar é um serviço naquele pilar que eu falei de oferta ele presta um serviço e ao mesmo tempo ele motiva aquela pessoa a usar os créditos se realmente estiver expirando ou o que ela tem que fazer para não expirar e isso aí pode sim gerar mais conversão e a gente também pode sim mandar promoções especiais quando a gente fala em promoção especial não basta você comunicar o seu cliente porque aqui a gente está falando de cliente porque é uma fidelização que é uma promoção especial ele tem que entender e reconhecer que aquilo foi feito para ele então ser reconhecido é você falar um pouco você que está conosco completou três anos né então a gente retoma um pouco aquela questão do aniversário também serve para a fidelização você que é nosso fã no facebook então você tem um benefício especial você que então deixar claro que ele só está recebendo aquele benefício porque ele atende uma condição especial ele é de fato especial porque a gente está falando de fidelização são os clientes mais engajados mais ativos e a gente quer muito que eles continuem assim um dado também importante de campanha de fidelização é que os e-mails os clientes eles realmente acreditam que um canal bom para manter uma comunicação digital com eles sobre notificação de campanhas de fidelização quantos pontos eu tenho extrato o e-mail realmente 88% desses consumidores acreditam que o e-mail realmente é o mais efetivo então de novo ele vai sim engajar divulgar o seu programa mas ele pode sim receber por e-mail esses extratos então aqui a gente tem um índice em torno de 16% para essas campanhas focadas em fidelização e taxas de clique em torno de 2.63 mas a gente consegue ter mesmo assim um incremento quando se a gente comparar com ações típicas promocionais então campanhas pós compra a primeira coisa que a gente pensa em campanhas pós compra é o cross sell up sell sim é muito válido mas por que a gente também não motiva o relacionamento com esse cliente minimizando um possível remorso acontece acontece quantas vezes a gente no ímpeto ali da oferta ou até mesmo numa navegação descomprometida a gente fez uma compra um valor alto e tem aquele remorso pós compra a gente quer que ele fique feliz com essa compra então a gente pode se minimizar esse remorso ou a gente pode melhorar a experiência de compra do seu cliente quantas empresas realmente mandam alguma informação que ajuda a pessoa a fazer melhor uso daquele produto é lógico que pra isso você tem que ter um banco de dados de informação muito rico muito grande mas você pode sim selecionar os itens de maior valor por exemplo ou então você vende serviços um curso por que não mandar a programação mais detalhada convidar a participar de fóruns na internet onde ex-alunos do curso e atuais alunos estão interagindo mostra que a experiência vai ser muito valiosa manda vídeo pra ele mostrando olha aqui tá uma amostra é lógico que tudo isso tá no seu site eu dei esse exemplo de curso que você muitas vezes tem uma amostra através de vídeos que isso talvez foi fator de decisão sim mas por que não mostrar pra ele que ele entrou num universo fantástico e que a partir dali ele vai ter uma série de recursos lembra isso né então da mesma forma que você pode pra um produto mais caro dar dicas como você manter a viscosidade de um tal produto como você manter sempre aquela cor bonita como é que você tem a manutenção desse computador de melhor forma o que você pode dar de dica são pouquíssimas empresas que fazem isso e você agradece a compra e já oferece alguma coisa então você pode oferecer sim algo que vai ser útil pra aquele cliente e lógico que isso não impede num outro momento você de fato fazer um cross sell com coisas relacionadas pode ser o mesmo e-mail com o cross sell um outro sell sim também mas você deu um passo além do típico vender 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 né você agregou valor então e a gente pode justamente convidar esse cliente fazer uma avaliação um comentário as pessoas gostam tanto de compartilhar nas redes sociais né então vamos ajudá-la a fazer esse review a comentar e com isso a gente leva a nossa marca atrás mais consumidores né então vamos contar com ele também e muitas vezes ele quer fazer essa avaliação só que a avaliação a gente realmente manda num ciclo em que primeiro você agradece entrega uma informação que vai ajudá-lo com aquilo que ele comprou faz um cross sell ou um upsell e depois você ele já teve o tempo suficiente de receber o produto então tem que tomar muito cuidado porque se você não tem uma uma inteligência fácil no seu sistema de separar quem não recebeu de quem recebeu então sete uma margem de segurança pra você mandar esses e-mails e não simplesmente define que há tantos dias depois tantos dias depois baseado em que pode ser que ele não recebeu ainda o produto se ele está aguardando a entrega então isso é um ponto que tem que realmente tomar cuidado então uma campanha pós compra aqui a gente tem mais alguns dados entregabilidade geralmente ela tem um índice alto de entregabilidade porque ele acabou de comprar e ele cuida pra que aquele e-mail seja válido porque ele entende que ele pode estar recebendo alertas de que vai chegar o produto confirmou a compra seu cartão foi aceito então ele tem um cuidado maior na hora de cadastrar essa informação da mesma forma que a taxa de abertura tem índices bons e a taxa de clique também então o e-mail de avaliação de compra ele é tão bom quanto lógico ele não é tão interessante quanto aquele que te oferece um benefício pra comprar algo relacionado mas ele também ainda tem uma abertura boa por quê? porque ele está naquele momento quente do cliente ele acabou de comprar ele fica atento aos e-mails que você manda então ele está muitas vezes acabou de receber ele está atento então a gente tem ainda índices muito bons o que a gente tem que fazer é não deixar esse cliente esfriar mas também não posso saturá-lo com o excesso de informação então você viu que comparado com as taxas padrão de ações promocionais massivas ele tem aí 70% a mais de aberturas para esse tipo de ação e taxa de clique aqui quase chega a ser duas vezes mais newsletter a gente tem um índice que 36% dos profissionais de marketing eles personalizam dinamicamente o conteúdo baseado nas preferências ou engajamento do público isso falando dos principais varejistas no mundo então com certeza uma newsletter que entrega algo específico que aquela pessoa tem interesse em receber ela é muito mais efetiva que uma newsletter massiva que entrega tudo igual para todo mundo então envie e-mails realmente personalizados e uma comunicação one to one para manter seus contatos engajados então se você tem por exemplo moda a gente sabe que o fator ser homem e mulher ele é relevante é relevante agora mulher muitas vezes pode sim receber ofertas de moda masculina desde que a gente deixe claro que eu estou mandando dicas que pode ser dica de presente então se a gente tem uma newsletter que tem por exemplo dicas de looks tanto de mulher quanto de homem o que que é o ideal dos mundos geralmente a gente manda de homem looks masculinos para homem e para a mulher a gente pode inclusive mandar foco nos looks femininos então geralmente é o que está em destaque é o que está em cima e a gente pode dar algumas dicas embaixo dicas de presente dicas de moda em que muitas vezes a mulher influencia só que para isso se ela pediu para receber então muitas empresas não se apegam a perguntar isso então se eu trabalho com moda e tem tanto moda infantil adulto tim por que não perguntar para quem está se cadastrando se ele quer receber porque muitas vezes é uma mãe de crianças mãe de adolescentes e ela gostaria sim de receber dicas de looks não só feminino então com certeza isso vai ser muito mais interessante para essa pessoa foram as informações relevantes alinhadas com os interesses do cliente então são poucas as empresas que de fato fazem a abordagem de perguntar lembra daquele da segunda fase que é o momento de ativação em que a gente pergunta isso mas toma cuidado a gente não pode também fazer um questionário gigante e esperar que a pessoa responda então você pode tanto contar com motivadores em forma de descontos como você pode mostrar qual o benefício da pessoa selecionar as opções e deixar tudo muito simples então são checkbox em que a pessoa só clica nos espaços e já consegue selecionar o que ela vai receber com certeza você vai ser muito mais efetivo nessa coleta de informação então falando de dados uma entregabilidade também alta e a pasta de abertura gira em torno 16% com taxa de clique 2,33 isso é muito similar a ações promocionais então muitas empresas dizem que eu tenho realmente taxas em torno disso mas é porque a newsletter ela acaba tendo uma característica um pouco mais genérica e a gente quer melhorar isso então se você está nos 10% de repente é possível ainda chegar num patamar maior se você for de fato relevante campanhas promocionais então ela ficou mais para o final porque justamente é a primeira coisa que as empresas fazem então a gente tem que entender que tem como melhorar mas a gente falou de outros elementos outras formas de contato antes mesmo da campanha promocional porque as empresas tendem a usar muito promocional e esquece do relacionamento então elas são campanhas que mesmo sendo promocionais fogem do massivo hoje o digital permite que você consiga de forma dinâmica entregar conteúdo personalizado os sistemas fazem isso de forma automatizada então vamos cada vez menos fazer campanha em massa já que alguns veículos não permitem a gente segmentar ou mesmo personalizar então vamos fazer uso do digital que permite muito isso e não continuar com as campanhas em massa então campanhas promocionais a gente tem aqui uma taxa de abertura como eu disse é muito similar a newsletter e geralmente é o que a maior parte das empresas que não tem um ciclo de relacionamento não consegue chegar nem nisso em campanhas promocionais então de novo a gente está mostrando que isso é um índice específico deste tipo de comunicação mas se você depois medir o todo quer dizer a sua campanha durante todo o ciclo de comunicação você vai ver que no geral você tem ganhos em todos os momentos se você faz algo completo porque é diferente uma campanha promocional que coletou informação minha no momento da ativação mantém me mantém engajado com a marca porque me dá benefício mostra que eu tenho benefício porque eu fiz aquilo então deixar claro esse benefício me dá dicas de coisas que realmente tem a ver com o que eu estou procurando e aí quando ela manda uma ação promocional eles tendem a ser mais assertivos porque está dentro de um ciclo de relacionamento as campanhas de reengajamento as campanhas de reengajamento elas são muito importantes não só para trazer de volta aquelas pessoas que já compraram e faz tempo que não compram como a gente não pode esquecer aquelas pessoas que se cadastraram conosco mas não estão se engajando então para isso a gente tem que ter realmente a divisão de quem é quem por isso que quando a gente classifica o cliente por exemplo entre recença frequência e valor a gente consegue entender que ele estava num patamar ele caiu a gente consegue entender que alguém subiu então isso é importante porque é um comportamento daquela pessoa com a nossa marca que a gente tem que entender e a gente vai justamente tentar puxar aqueles que estão no quadrante lá embaixo que está com pouca recença quer dizer faz tempo que não compra ou não está comprando com muita frequência ou compra valores baixos a gente quer que ele compre com mais frequência e compre cada vez mais da gente então eu tenho que entender em que quadrante que ele está ali na minha classificação A, B, C e D e puxar ele para cima e alguns eu entendo que é possível então esse momento da campanha de reengajamento é o momento inclusive que eu limpo a minha base a minha base de dados porque vai chegar uma hora que eu descubro definitivamente que tem pessoas que faz tempo que não compra faz tempo que não recebe informação porque eu posso sim mandar informação com base no engajamento então quem comprou recebe quem entrou no site recebe e a pessoa que faz tempo que não engaja não está recebendo comunicação então eu posso trazê-la de volta com um argumento chave uma ação que realmente mostra que olha eu sei que faz tempo que você não está conosco olha aqui um cupom para você conhecer a nossa nova versão do site enfim com foco no assunto se for um e-mail por exemplo e a gente consegue trazer parte desse público e aquele que definitivamente não engajar a gente começa a inativar de fato então por isso que a campanha de reengajamento deve ser feita de tempos em tempos para a gente de fato entender o que não está mais motivando aquela pessoa o que é bem comum a pessoa comprou teve um auge depois ela foi caindo pode ser que a curva dela continue baixa mas a gente não quer que ela simplesmente deixe de comprar para sempre aqui a gente tem dados de campanhas de reengajamento uma taxa de abertura em torno de 22% taxa de clique acima de 3% sendo que se a gente comparar com ações promocionais pode ter 72% a mais de abertura do que qualquer ação simples promocional e taxa de clique quase duas vezes mais para campanhas de reengajamento para isso a gente tem que ter um foco no assunto deixar claro que a gente sabe que olha é um cupom para você voltar a comprar conosco então ele sabe identificou que aquela pessoa não está mais comprando conosco então aqui a gente tem alguns cases rapidamente de mercado a Microsoft pela característica do que eles vendem a gente sabe que quando você adquire um software você pode é uma necessidade a pessoa não compra porque ama comprar software só que não é porque é uma necessidade que a pessoa vai ter que comprar que a gente não vai fazer um relacionamento então é bem legal porque a Microsoft ela apresenta um universo de possibilidades que quem comprou por exemplo um pacote office não sabia talvez ele não saiba que o PowerPoint já tem modelos prontos inclusive para ele montar calendários ele não sabe que existe uma forma simples de montar um formulário dentro de um Excel então ele comprou porque ele precisa daquele pacote então vamos inseri-los no universo para ele tirar melhor proveito e mostrar que ele continuamente vai ter suporte ele pode entrar no site baixar novos templates ele pode participar de uma comunidade que se ajuda como otimizar o meu uso do Excel por exemplo então se a gente não deixar ele ciente disso no momento da aquisição e aquele monte de folheto que se ele compra de fato um pacote físico que tem lá o livrinho com aquele monte de informação que as pessoas nunca vão ler a gente pode fazer com que a experiência com o produto não seja tão interessante assim então ele primeiro manda de fato um e-mail de agradecimento então ele realmente tem um programa muito bem construído nesse sentido ele lembra sobre as características e valores muito do que eu já falei então ele realmente leva o cliente a iniciar uma ótima experiência com a marca e ele agradece esses clientes introduzindo esse universo e depois ele mantém ele conectado então ele realmente faz com que ele tenha co-to-actions relevantes por exemplo links se inscrever em comunidade vídeos de treinamento e eles tem realmente uma média de abertura 50% acima da média de mercado e 103% visualizam o primeiro vídeo treinamento completo é um índice fantástico então com isso eles conseguem desde que foi introduzido esse programa de boas-vindas usando o e-mail e depois eles se cadastrando em outros canais online para sempre estar com eles eles conseguiram uma taxa de recompra muito maior de atualização de software então isso falando também pessoa física porque afinal de contas pessoa jurídica muitas vezes a empresa tem que comprar uma certa linha de software a pessoa física está um pouco mais aberta a possibilidades então eles conseguem de fato um índice de recompra muito grande e no caso de software não é só que a pessoa vai atualizar a pessoa simplesmente pode ficar com a versão antiga o máximo que vai ser possível então a gente sabe que muitas vezes ela é obrigada a mudar de versão por questão de tecnologia que não tem mais não é compatível com muita coisa mas a pessoa física tende a estender um pouco mais essa recompra então eles conseguem trazer a pessoa para que a atualização da versão seja cada vez menor com base nos lançamentos porque eles conseguem fazer esse engajamento logo no começo um outro exemplo vamos esperar carregar baseado também em uma série de boas-vindas de uma loja que vende principalmente roupas para um contexto esportivo mas alguns outros acessórios e eles trabalham muito bem essa série de boas-vindas e eles realmente fazem três mensagens então eu vou falar o que seriam cada uma dessas mensagens então a primeira realmente apresenta o cliente a um clube de clientes então ele vai entender que ele vai fazer parte de um clube e quando a gente fala de esporte esporte é estilo de vida esporte é emoção então existem pessoas que juntas se reúnem para fazer parte de um estilo então quando você faz parte de um clube com a marca essa marca te dá dicas essa marca te envolve e lógico que você pode fazer parte de uma comunidade de um todo e não simplesmente ser um comprador isolado do mundo cada vez mais as comunidades estão ficando fortes então a gente é informação a gente aprende muito sobre um produto antes de comprar então esse clube te dá benefícios não só de desconto então muito mais que isso e o segundo e-mail ele apresenta um desconto e reforça a importância de fazerem parte desse clube passando de fato a receber e-mail então ele se cadastrou ele recebeu e-mail mas ele não está convencido ainda talvez de que vai ser legal ele continuar recebendo e-mail imagina que ele recebeu o primeiro e se o segundo fosse simplesmente oferta da nova coleção não fosse tão interessante quanto de fato um desconto que ele pode gastar com o que ele quiser porque eu não conheço ele ainda direito ele fez uma compra ele acabou de ou ele não fez uma compra mas ele se cadastrou para receber a newsletter eu mal conheço ele não sei nem que tipo de entre as minhas categorias de produto que ele vai se interessar mais mas ao invés de dar uma newsletter com uma promoção de um item que talvez não seja interessante para ele eu já dei um desconto para ele gastar com o que ele quiser porque daí se ele fizer a primeira experiência de compra isso vale principalmente para quem foi adquirido mas não através do formulário de compra e sim um formulário de uma newsletter por exemplo eu reforço e uma vez que ele fez uma compra e teve uma experiência boa lógico ele vai estar mais seguro para continuar comprando então é um momento de grande envolvimento e o terceiro e-mail mais uma vez os mantém envolvidos então isso de fato é baseado em preferências de compras ele já selecionou no segundo momento o que ele quer e o comportamento mantendo a conversa mantendo o contato então eu fui muito mais assertivo de forma gradual do primeiro para esse terceiro eu fui evoluindo e nessa evolução eu entendi um pouco mais o que ele gosta ou o que ele não gosta então eu fui mais assertivo e nós temos aqui mais exemplos um caso brasileiro a Netshules tem um programa de ciclo de relacionamento com o cliente muito interessante que quem se cadastra para receber informações deles sabe que eles podem em algum momento mandar bastante comunicação com muita frequência e de repente diminui de repente vem com um super e-mail para você voltar comprar então ele não mantém uma coisa uma sistemática sempre igual ai toda semana recebe e-mail não depende de como está o seu engajamento como é que você está interagindo com eles então eles tinham realmente no início um problema com a segmentação porque era tão complexo fazer segmentações na mão cada vez mais que eles começaram a ver que começava a não se pagar era muita gente ali fazendo cruzamento de dados e um DBM parrudo e ai eles começaram a ver que precisariam automatizar isso então eles precisavam de uma solução que te usasse realmente dados relacionais para puxar uma coisa da outra então um e-mail por exemplo ele puxava tanto de uma tabela informações de descritivo do produto com foto do produto junto com atributos do usuário para saber aquela pessoa vai receber a versão do Palmeiras a versão do Vasco qual dos grandes times ela vai receber opa isso aqui tem a ver com o time do coração ela colocou isso no cadastro colocou então legal então a gente pode entregar isso para ela caso contrário a gente não vai mexer com isso e eles fizeram realmente uma automatização disso que foi criado um ciclo com alguma lógica e isso foi automatizado com isso eles mandavam cinco e-mails diários passaram a cinquenta mas lembrando eles mandam cinquenta porque são tipos completamente diferentes e que manda não que uma pessoa vai receber um monte de e-mail mas cada pessoa vai receber uma comunicação de acordo com o momento que ela está com essa marca esse momento é o que? ela acabou de comprar faz tempo que ela não compra ela realmente cadastrou lá qual que é o time do coração essa pessoa pediu para ser avisado de que um produto está em falta poxa aquele produto continuou em falta porque pode ser que seja uma camisa de um time que a pessoa perdeu a coleção não tem mais aquela coleção daquela oficial mas será que ela não gostaria de comprar outra parecida? então está aqui olha aquele item que você pediu para ser lembrado realmente não tem mais em estoque não vai chegar porque é uma coleção antiga mas olha só tem algumas sugestões similares de repente você pode gostar então é o avise-me lembra que eu falei de prestar serviço mas ser relevante então você foi relevante para esse público eles também tem o abaixou o preço imagina que você tem algo de valor agregado então uma mesa de pebolim por exemplo poxa vida quantas vezes na vida você compra uma mesa de pebolim então a pessoa transitou por aquele item e não comprou poxa dali tanto tempo aquilo abaixou o preço busca todo mundo que navegou naquele item e fala olha novidade abaixou o preço poxa mesa de pebolim é qualquer um que compra né será que se eu recebesse uma pessoa que mora no apartamento recebesse uma oferta dessa talvez interessaria não eu sei quem se interessou e com o preço abaixo do que eu pesquisei melhor ainda só que para isso tem que ter um certo período quanto tempo faz que a pessoa navegou faz sentido para aquele produto oferecer isso tanto tempo depois legal então cria uma dinâmica para alguns produtos não para todos e valoriza isso não deixa ele aproveita uma compra de algo de valor alto que não tem realmente índices de recompra legal e eles também tem eles também tem a questão de listas então a gente tem que entender que tudo é ação e efeito né então a pessoa fez alguma coisa eu devolvi com algo relevante então com isso eles aumentaram 50% a taxa de abertura porque eles realmente trouxeram a inteligência está dentro de algo automatizado e essas réguas acontecendo ali enviando mais comunicação para quem está mais engajado menos para quem está menos engajado e a entregabilidade aumentou porque se eu seleciono quem é mais engajado e eu consequentemente me engajo mais com eles eu sei que são e-mails atuais e-mails válidos então eu realmente tenho uma taxa alta de entregabilidade e e não e não aumentou a equipe quer dizer eles não tiveram mais gente para trabalhar porque eles fizeram mais ações e com certeza eles têm ganhos muito melhores ah e carros é um outro exemplo de que entrou nesse fluxo de relacionamento também automatizando e uma coisa bem legal é que carro a gente não compra toda hora e a gente pode estar no momento de querer trocar de carro e a gente tem um certo perfil e um certo potencial para comprar um carro então com isso eles realmente enviam ofertas baseadas no modelo de propensão e mais recomendações então existe sim aquela categoria que pode ser por faixa de preço ano se for no caso a gente está falando de carros usados e aí a gente manda sugestões de algo que não foi exatamente o que ele procurou mas que pode atender e com isso eles tiveram uma taxa de aumento de cliques muito grande o melhor ainda é que triplicou a conversão porque eles realmente foram relevantes e automatizaram então a pessoa está naquele momento buscando então é o timing aquilo que eu falei do relacionamento é o timing e a relevância juntos para melhores resultados a pet love eles também iniciaram com campanhas de ativação pós compra e reativação eles lançaram inclusive o conceito de assinatura de ração então imagina que a pessoa tem que comprar ração toda hora e por que não você com desconto ainda você programar para receber de tantos em tantos dias isso é realmente muito inovador é um serviço que você presta para esse cliente e eles não deixaram de fora aqueles clientes que já compraram então eles também fizeram ações pós compra e também reativação de clientes então eles realmente tiveram uma taxa de abertura muito grande e a conversão triplicou então o que é muito interessante quando o cliente realmente a empresa sofistica o relacionamento dela com o cliente usando o ciclo realmente de relacionamento e a Best Buy eles conseguem fazer realmente uma comunicação one to one para quem não conhece a Best Buy é uma loja que tem tanto e-commerce quanto lojas físicas principalmente na América do Norte e eles têm vários produtos mas o foco deles principal são eletrônicos então eles mandam cerca de 20 milhões de mensagens por semana e dessas eles têm 18 milhões de versões diferentes praticamente cada pessoa recebe o seu e-mail feito sob medida então ele é muito mais que ser personalizado ele é sob medida então eles têm diferentes tipos de temas segmentados por tipo de cliente então o foco pode ser jogos mobile qual que é o foco daquela pessoa em que momento que ela está e ele também faz recomendações personalizadas de produtos e recomendação tem a ver com navegação recente compra recente preferência da mesma forma que a pessoa tem o CEP cadastrado então a gente pode passar e lembrar os dados da loja mais próxima a gente pode também enviar mensagens específicas de um programa de fidelidade pode ser de quem é do cartão no caso aqui desse exemplo e aí apenas no final dessa mensagem é que a gente começa a ter coisas mais gerais que se aplicariam para qualquer pessoa então imagina que esse e-mail foi feito para mim sob medida aqui a gente tem um exemplo de sistema que pode facilitar a vida de quem faz ciclos a ExactTarget tem um elemento chamado playbook e eles tem vários exemplos de ciclos um deles aqui que está mostrando é o Welcome Series que é a série de boas-vindas e você consegue com alguns passos selecionar avançar você vai configurando as suas preferências e vai subindo as informações então basicamente a gente tem aqui todos os passos e a pessoa vai montando o que é o passo 1 o passo 1 é ele atualizar a versão mais atual do cadastro o passo 2 primeiro ele puxa os dados traz os dados depois ele atualiza o terceiro é enviar um e-mail então você cria aqui uma dinâmica de automatização simples de ser criada e que faz com que o ciclo de relacionamento seja possível então existe uma série de sistemas que facilitam essa forma de trabalho então a gente já finalizou eu vou falar três itens sobre o que é ExactTarget a gente realmente cresce junto com a empresa então a gente tem soluções desde para quem está começando as mais simples para vários são vários módulos cada um para um canal e-mail marketing mobile marketing redes sociais cross channel então a gente atende demandas diferentes em relação a canais de comunicação e também em relação ao que momento você está então agora eu preciso de algo mais simples agora eu preciso de algo mais parrudo em que momento que eu estou a gente tem soluções como eu disse né landing pages automação de marketing mobile social e a gente tem todos os nossos módulos é SA é software as a service então é marketing digital orientado por dados né então a gente usa assim a inteligência de usar a informação do cliente final para entregar algo de fato relevante seja ele um cliente de social seja ele um cliente que realmente interage somente por celular ou e-mail e a exact track ela realmente foi selecionada pela Forrest como uma como uma empresa que apresenta soluções inovadoras do mercado e é a oferta atual mais sólida do ano isso é em relação a atender qualquer necessidade de marketing falando no contexto digital então a gente investe mais de 50 milhões anuais em produto e desenvolvimento então a gente está sempre evoluindo então vamos lá abrir para as perguntas e respostas a gente tem aqui a pergunta do João Gabriel precisamos dar esse atendimento de forma pessoal ou falar pela empresa ou falar pela empresa ainda funciona ou não não tem muita diferença então vamos lá deixa eu ver se eu entendi é tá você quer me colocar aqui no chat um pouquinho mais sobre essa pergunta então enquanto isso eu vou passar eu vou passar aqui para a segunda o Rafael está querendo saber o que é o que é dizer empresas sérias que enviam peças no net em nome dos e-commerces então vamos lá existe várias formas da gente usar usar a nossa base de dados própria ou usar bases de terceiros não existe compra de listas compra é algo que não existe você não compra a permissão de ninguém né então se empresas vendem não é não são empresas sérias existe aluguel de lista o que é viável isso existe e esse aluguel ele funciona da seguinte forma as pessoas que se cadastraram com aquela empresa que aluga listas ela deu de fato permissão para aquela empresa enviar ações para parceiros e esses parceiros podem simplesmente ser parceiros de fato parceiros comerciais como pode ser realmente alguém que tem interesse naquele público e gostaria de se comunicar com eles essas empresas que fazem isso a gente tem que certificar se de fato elas fazem a coleta adequada porque mandar uma mensagem com a sua marca através dessas empresas sem saber como eles coletaram esses dados se de fato não teve um optinho para parceiro então ela não é tão séria assim não vale a pena ser seu parceiro a outra coisa é que quando essas empresas não entregam a base de dados delas para você elas permitem que vocês façam uma ação promocional ou não pode ser uma newsletter enfim uma comunicação e você pode nessa comunicação convidar a pessoa também a se cadastrar para continuar recebendo a comunicação de você quando ela faz isso ela se cadastra com você com a sua empresa aí você capta esse e-mail agora lógico que se ela já converter nessa ação ele passa a ser seu porque ele de fato é um cliente eu não sei se de fato era isso que você queria saber porque existe programas de afiliados também né mas de novo é muito importante que você saiba a forma como eles coletam isso lembrando que para celular não existe ação sem opt-in de fato e o opt-in tem que ser para a sua empresa não existe ação de parceiro ah esse aqui é meu parceiro então vou mandar para você não e-mail sim é possível fazer ação de parceiro desde que o usuário afinal tenha dado permissão então só me me confirma aqui no chat se eu conseguir responder essa pergunta legal então voltando aqui para a pergunta anterior né é a gente tá então vamos lá é aqui a pergunta é falar em nome da primeira pergunta né se quando a gente faz um atendimento de forma pessoal ou a gente fala em nome da empresa né é depende é falar em nome da empresa é sempre válido porque afinal de contas tem uma marca por trás tem uma estrutura por trás e o consumidor ele interage com a empresa e quando a gente fala de ações de marketing interativo eu não estou falando de atendimento pessoal atendimento pessoal é quando a pessoa interage no site e entra lá numa sessão de atendimento e esse atendimento ela fez uma pergunta ou uma reclamação e alguém interagiu com ela nesse momento é bom que tenha uma figura humana identificada por trás da comunicação porque ele vai falar assim é a marca que está sendo representada através da atendente Regina por exemplo então isso é legal é de bom tom é sempre recomendável quando a gente fala de ações gerais de comunicação de relacionamento em que eu estou colocando um ciclo de relacionamento com ele eu geralmente falo a empresa que está falando com ele não tem problema agora tudo depende do que é a sua estratégia de comunicação existem e-mails que são enviados vamos supor que é uma empresa de serviços e essa empresa de serviços tem lá os seus representantes comerciais e cada um tem uma lista de clientes que ele atende se ele já tem relacionamento com prospectos e clientes se aquela empresa está fazendo um evento que é um grande evento um seminário e ele gostaria de convidar os clientes é muito legal que aquela comunicação por mais que ela seja feita pelo marketing é algo mais profissional realmente não uma cartinha escrita a mão mas é legal que tenha realmente assinatura de alguém que ele conheça e que muitas vezes pode até simular que saiu do e-mail daquela pessoa ou seja foi a representante comercial Regina que me atende e que me convidou agora se o marketing está fazendo isso com o nome de pessoas por favor comunique quem vai ter a sua citatura e mostrar o que é a gente está mandando isso por que imagina o cliente ligando obrigado pelo convite convite nem sei o que você está falando agora como você aqui no exemplo dessa primeira pergunta a gente está falando de produzcar caros e de luxo é legal ter alguém atendendo por trás acho que faz todo sentido mas isso não quer dizer que não tem a empresa afinal de contas aquela pessoa pode ser o melhor atendente do mundo mas se ele não tem a estrutura da empresa ele também não existe então eu acredito que isso é a sua dúvida se tem que ser uma pessoa se tem que ser a empresa né tá então é deixa eu só ver aqui sobre a pergunta então a terceira pergunta né Audrey temos uma base limpa e todos aceitaram receber a news podemos mandar todos os dias para ele ou deve haver uma pausa de dias entre eles então vamos lá o que é o seu negócio quando ele se cadastrou ele sabia que ele ia receber todo dia ou não estava claro para ele existe alguns tipos de serviço ou de segmento de mercado que a característica do negócio é mandar oferta todo dia compra coletiva cupom de desconto clube né clube de descontos as pessoas já sabem que elas vão receber comunicação todos os dias eu acredito de fato que nem esse segmento que é um segmento novo e que teve realmente uma grande adesão no brasileiro vai se sustentar muito tempo com essa com essa chuva de e-mail todo dia né mas a pessoa que se cadastrou nesse tipo de negócio ele sabe que vai receber aquilo todo dia então tudo bem agora ele se cadastrou para receber alguma coisa que não está claro para ele que é todo dia e aí quando você começa a medir os resultados você descobre que de sete dias da semana normalmente as pessoas abrem um dia opa isso é uma métrica ruim né então você tem que entender o seu público e olhar esses números e falar o que está de mais e o que está de menos eu prefiro gastar menos mandar menos e ter altas taxas de conversão ou eu acho que na tentativa e erro eu vou pescar um peixe né as coisas não funcionam assim então a gente pode inclusive abordar o público uma pesquisa e ver qual seria uma uma frequência ideal lógico que algumas pessoas vão até puxar a métrica para baixo e você também tem que ter uma estratégia porque não é só o público que vai definir isso porque as pessoas falam coisas que nem sempre é o que ela quer é o que ela de fato vai aderir por exemplo se você tem uma sexta-feira de queima de estoque é específico naquela sexta-feira mas o e-mail da semana que vamos supor que você definiu uma vez por semana já foi você vai deixar de mandar então você tem que alinhar o máximo e o mínimo para conseguir ser relevante de novo olha para as suas métricas tá a gente tem um outro uma outra pergunta aqui da Marina por que a variação tão grande na taxa de integrabilidade dos e-mails de boas-vindas da série de boas-vindas e qual a razão tá então vamos lá só voltando para o e-mail de boas-vindas a gente tem a taxa de variação deixa eu ver se eu entendi tá então vamos lá taxa de eu disse que teve uma variação tão grande né se a variação é em relação a comparativo que é esse item aqui abaixo aumento sobre a taxa padrão de ações promocionais quer dizer eu tenho uma taxa de abertura mais de 100 vezes mais por causa da por causa da do fato de ser boas-vindas é justamente porque a pessoa está no momento certo de ouvir de você ele acabou de entrar então ele está muito sujeito a receber a sua informação bem ele está interessado ele acabou de se cadastrar né então talvez seja por isso que tem uma variação tão grande agora variação em relação aos 3 e-mails definitivamente não é uma variação grande tá quando a gente fala de 35 para 40 não é uma variação muito grande a gente na verdade estourou um pouco o tempo eu estou fazendo pegando aqui se uma determinada empresa se cadastrou em um sindicato e esse sindicato disponibilizou no site os dados da empresa e o seu e-mail posso usar esse e-mail apresentado para fazer soft opt-in não existe convite para você passar receber uma informação por e-mail tá não não existe essa possibilidade a outra minha segmentação é tão complexa quanto a NetSchools vi que a ferramenta de vocês tem modelos de list data extension como eu devo escolher qual modelo eu devo utilizar data extension na verdade é quando você tem tabelas relacionais ou seja eu tenho que puxar uma informação que não é do cliente não é do seu subscriber então por exemplo eu carrego um e-mail com dados de produtos então eu vou usar data extension lista é a minha lista de contato e a data extension quando tem dados muitas informações ele é mais adequado e o texto eu tive um problema com a internet eu acho que algumas pessoas pela demora de voltar saíam de qualquer forma eu vou responder mais as duas últimas perguntas e a gente já encerra é legal eu tive um problema com a internet para quem não teve o tempo de ouvir isso então a gente tem aqui mais duas perguntinhas e a gente encerra então a minha segmentar deixa eu ver se aqui já foi ah não me engano é uma pergunta só então texto formal ou informal passando uma ideia de conversa com um amigo tá isso é a estratégia da marca branding então o marketing define qual a linha de comunicação é lógico que isso interfere um pouco também no canal que eu estou trabalhando por exemplo eu posso realmente ter uma linha intermediária quer dizer eu não sou nem super formal mas também nem muito informal mas quando eu falo nas redes sociais eu tendo a ter um caráter um pouco mais informal e amigo do que através de um e-mail focado por exemplo em aviso de que a mercadoria dele não vai chegar né eu acho que ele não tem ele tem que ser simpático porém ele acaba sendo um pouco mais formal agora o quanto eu tenho que ser em aspas amigo ou brincar com a pessoa isso também tem muito a ver até onde eu posso ir que a minha marca a Tilly Beans por exemplo nas redes sociais ela brinca com os usuários mesmo ela faz uma conversa como se fosse um amigo porque é uma característica da marca ela é ousada ela é apimentada então faz todo o sentido é como se ela fosse realmente mais um jovem amigo ali da turma né agora o e-mail talvez ele não tenha essa característica tão aberta das redes sociais mas ele pode sim ter um caráter mais amigo então o submarino por exemplo é um pouquinho mais formal já o peixe urbano ele brinca né eu já vi assunto de e-mail dizendo assim por que sumiu bateu saudade né então tudo depende da sua estratégia de comunicação com o seu público você tem que ter uma linha de comunicação e fazer uma leve adaptação quando for um e-mail um e-mail sério de aviso de que a entrega dele vai demorar versus engajamento numa ação promocional nas redes sociais então é isso mas o relacionamento sim a gente tem que criar uma certa proximidade e não ter as respostas padronizadas como se fosse uma máquina né então eu acredito espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta tá aí os nossos contatos quem tiver alguma dúvida pode direcionar também pra gente e eu agradeço muito a participação de vocês desculpa a ocorrência aqui com a com a queda da internet mas espero que tenha conseguido atender aí as perguntas de todo mundo muito obrigada até a próxima tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto